Uma pessoa tão boa, um anjo de pessoa Não vai te fazer mal, eu sou legal Pra que tanto medo, só tem um jeito Chega mais perto, pra me sentir melhor Lobo mau, me deu muito amor A bruxa malvada, me deixou encantada Eu conheci os feiticeiros da terra Eu habitei o castelo do Drácula Uma pessoa tão boa, um anjo de pessoa Um anjo de pessoa, não vai te fazer mal, eu sou legal Pra que tanto medo, só tem um jeito Chega mais perto, pra me sentir melhor Lobo mau, me deu muito amor A bruxa malvada, me deixou encantada Eu conheci os feiticeiros da terra Eu habitei o castelo do Drácula Uhul 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 Virei tão bem com o Frankenstein A poção mágica do reino de Merlin Não sei bem por que me deixou performática Uma pessoa tão boa, um anjo de pessoa Não vai te fazer mal, eu sou legal Pra que tanto medo? Só tenho um jeito Chega mais perto pra me sentir melhor Todo o mal me deu muito amor A bruxa malvada me deixou encantada Eu conheci os feiticeiros da terra Eu habitei o castelo do Drácula